E tem novidade na Rádio Brasil Central a partir de amanhã, isso mesmo, é o Programete Contexto, produzido e apresentado pela radialista Sônia Estival, que vai falar comigo agora aqui pelo Skype, já está aguardando. Sônia, boa tarde, conta pra gente essa novidade. Boa tarde, Danuzia, é um grande prazer estar de volta a essa casa, né, onde eu já atuei por vários anos e agora a gente está voltando e voltando também com esse Programa Contexto, uma viagem por lugares, cultura e gastronomia. A gente vai falar muito sobre todas essas três áreas, né, que se conversam, porque quando você fala em turismo, você fala em cultura, você fala em gastronomia. E nesse período em que o certo é ficarmos em casa, a gente pode aproveitá-lo para absorver informação, contextos leves, criativos e que nos inspire para que no momento certo a gente possa voltar a fazer nossas viagens tão deliciosas e maravilhosas, não é isso, Danuzia? Uma nova recomendação com o isolamento social, a gente não pode viajar, o ideal é ficar em casa, por isso essa reformulação e conta pra gente, Sônia, vai entrar quais horários, quantas vezes por dia? Sim, o Programa ETI, ele é um texto breve, bastante leve e que traz informação. Nós vamos atravessar continentes, nós vamos andar pelo Brasil e nós vamos privilegiar Goiás, esse nosso estado amado, lindo, maravilhoso e que tem tanta cultura, tem tanto sabor, tem tantos fazeres especiais. Nesses 246 municípios, todos eles têm as suas peculiaridades, as suas riquezas. E a gente quer trazer isso como informação para os nossos ouvintes da Rádio Brasil Central. O programa de segunda a sexta, pela manhã às 9h05, dentro do programa Fala Goiás, que também anda pelo estado inteiro, e depois no período da tarde, às 15h, 15h da tarde, e depois à noite também a gente tem uma outra vinculação, a partir das 21h. Então a gente quer trazer conteúdo de informação mesmo para as pessoas, para que elas se inspirem, né? E que aproveitem todo esse potencial da cultura da gastronomia e do turismo no momento certo. Essa é a nossa proposta. Pensamos muito nesse retorno do programa, com a equipe da RBC, com a Franciele, que é a nossa gerente, com o Reni, lá da coordenação da FM, com a Joyce, do marketing, aliás, das redes sociais, Ricardo, do marketing. Nós nos reunimos e conversamos muito sobre essa retomada. Entendemos que nesse momento a melhor maneira de a gente agraciar nossos ouvintes será dessa forma. Passado esse período aí da pandemia, quando a gente fizer essa retomada, o programa também vai ter novidades, a gente quer fazer muita interatividade com os ouvintes, mas isso também no momento em que isso for possível, que a gente espera não demorar. Com certeza. Muito obrigada, Sônia, pela sua participação. Sucesso para você com esse novo programa, é a sua ideia da RBC. É um prazer falar para os telespectadores do TBC Notícias. Muito obrigada. Boa tarde.